Música O setor de aviação agrícola tem um grande mercado no Brasil. O país é destaque mundial neste serviço, desenvolvido nas lavouras. Em Mato Grosso, são inúmeras aeronaves e faltam pilotos para atender a demanda. Nesta época de entre safra, os aviões estão em manutenção para, em breve, alçar voo e ajudar na próxima safra. A aviação agrícola é um dos setores que mais vem crescendo dentro do agronegócio. O surgimento ocorreu na década de 70 nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo. O Brasil hoje é o segundo país com o maior número de aeronaves, perdendo apenas para os americanos. O produtor rural Adelmo Zuanase, em Sinop, é um dos que utiliza este serviço em suas lavouras. A criação agrícola é uma prática importante dentro da nossa atividade, porque em alguns momentos onde a gente tem um pouco mais de urgência para fazer as aplicações, ela é uma aplicação rápida, você resolve uma situação de emergência com qualidade. O custo com a aplicação aérea gira em torno de R$ 11,00 por hectare. Já o convencional, em média, custa 25% mais barato. Mas, segundo estudos, o ganho em tempo na aplicação aérea é maior. Em caso de ataque da ferrugem da soja, por exemplo, com a aeronave o produtor consegue minimizar o problema mais rapidamente. Devido ao aumento da atividade em todo o país, a demanda por pilotos que atuam na área agrícola também aumentou. Evandro Schneider começou como piloto comercial há 13 anos e há 8 atuam na área agrícola. Era um sonho, um sonho desde criança, conseguir realizar, então, é uma realização. Muitas empresas estão investindo nesse setor de aviação agrícola e comercial, mas um dos entraves é a falta de mão de obra, no caso, os pilotos. Piloto agrícola hoje, você precisa fazer o piloto privado, piloto comercial e um curso especial de piloto agrícola. No mínimo, requisito de 370 horas, no mínimo, para você ingressar na aviação agrícola. O volume de trabalho durante a safra é elevado e, com isso, não se pode perder tempo. A aviação agrícola se diferencia da aviação comercial. Na época da seca, as aeronaves ficam no chão. As empresas que prestam esse serviço aproveitam a entre safra para fazer a manutenção das aeronaves. A manutenção é imprescindível, principalmente nos atomizadores, uma espécie de bicos onde é feita a emissão da cauda. Quanto tempo trabalha durante um ano? Olha, em torno de... depende, a região de seis meses a oito meses, né? Trabalha na sequência, no tempo da chuvarada, a maioria. Para a elaboração da reportagem, pedimos ao piloto para fazer uma simulação da aplicação e fixamos uma microcâmera na asa do avião. Na lavoura, a distância entre as plantas e a aeronave varia de 3 a 5 metros. A velocidade do vento, umidade do ar, luminosidade, são alguns fatores observados antes de se levantar voo. A atividade gera vários empregos e desperta o interesse de empresários em adquirir aeronaves para prestar serviços aos produtores. Além da aplicação de defensivos, a aviação agrícola pode ajudar no plantio de pastagens e adubação, com o uso de granulados. O uso de técnicas adequadas diminui o risco de contaminação ao meio ambiente, pois o volume de cauda é menor. Ela sendo feita com critério dentro das normas recomendadas, eu não vejo que ela seja de qualidade inferior à aplicação terrestre. Até diria que ela tem melhor qualidade por usar baixa vazão, usa menos quantidade de água na aplicação. Então, ela é de igual ou superior qualidade que a terrestre. Segundo dados do mapa, a região médio norte de Mato Grosso detém a maior frota de aeronaves trabalhando nesse segmento, devido a grandes áreas de algodão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.